Eu sempre gostei de desmontar e montar as coisas, aí eu me interessei pela bicicleta, porque eu já comecei a pedalar também, gostava de entender um pouco sobre a bicicleta, funcionamento, aí eu decidi vir para fazer o curso aqui. Então, meu primeiro contato com a bike foi quando eu era bem novo, tinha uns 15, 16, aí eu comecei a assistir uns vídeos na internet e achei interessante o esporte, até que tive a oportunidade de comprar a minha primeira e eu iniciei depois. Quando eu pedalava, eu gostava pra caramba de pedalar e de esquecer os problemas. Então, eu e minha irmã, a gente vai abrir uma loja, uma oficina, a gente vai trabalhando juntos, assim. No caso, o nome da nossa loja vai ser Bike House. Então, eu conheci a Escola Park Tool pela minha irmã, aí depois eu comecei a pesquisar mais no YouTube, vi que era um lugar muito bom, assim, pra gente aprender com ótimos profissionais. A gente descobriu como a bicicleta é montada em si, toda a sua matemática, engenharia, não é uma coisa simples, é uma coisa que foi estudada pelos engenheiros, achei muito legal. A gente está formando profissionais que sabem, são qualificados para manusear a sua bicicleta, desde a bicicleta mais simples até a bicicleta mais top. Então, as aulas com a minha irmã, pra mim, foi tranquilo. Sempre a gente se respeita muito e achei que foi muito legal também pela ideia dela de fazer mecânica também, pois não tem muitas mulheres no mercado. Mas os desafios que a gente vai ter são que existem alguns mecânicos que não são especializados e que, às vezes, pode danificar uma peça e vai levar pra gente. Aí a gente vai ter que tratar de uma forma, assim, explicar o que é o certo e o que está errado, pra gente resolver esse problema. Eu quero me encontrar em uma loja que seja minha e da minha irmã, se Deus quiser, que seja grande e que a gente sempre estude, nunca deixa a gente ficar atrasado, sempre estudando e aprendendo mais.